Quem é do interior, levante a mão e faz barulho aí menino! Se você tem orgulho, assim como eu sou do interior Toma lá para seca agora vai! A do acervo do DJ E bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor com a gente Não tem besteira Que a gente chama na pressão Que é forró de verdade Chama o chão de avião E bem-vindo, fica à vontade